Música Eu tenho 76 anos, desde os anos 60 que o mundo vem lutando justamente Pelo alargamento desses horizontes Eu vejo como um momento muito difícil Mas também vejo a sociedade em vários aspectos muito mobilizada Porque você não vai abrir mão de conquistas históricas aí Eu que trabalhei 12 anos no governo e sei o quanto nós avançamos E também sou capaz de reconhecer os erros e as limitações Certamente o que nós conseguimos avançar durante esse período em que o PT está no poder E com as forças populares, eu acho que não dá para comparar Quando o governo Fernando Henrique deixou o poder Nós éramos a 13ª, hoje nós somos a 7ª potência do mundo Então o Brasil tem um peso internacional A nossa presidenta está abrindo a conferência da ONU Quando a gente pensa que nós emancipamos economicamente mais de 50 milhões de pessoas Ao mesmo tempo eu olho e vejo que uma boa parte dessas pessoas hoje estão sendo cooptadas Vamos dizer, pelo consumo, pelo sistema E não estão percebendo que essa conquista foi uma conquista histórica E que não foi de graça Foi uma conquista árdua, que até hoje é questionada Houve um acirramento da crise internacional E de repente a gente vê uma informação extremamente manipulada Criando um quadro de que os únicos responsáveis por esse momento crítico Que nós todos estamos vivendo no mundo São os membros do Partido dos Trabalhadores e o governo Já existiu muito preconceito por ser Partido dos Trabalhadores O país é um país muito classista E particularmente aqui nessa região sudeste Também as redes passaram a ter um papel muito importante na divulgação desse ódio E eu sou absolutamente fascinado pela liberdade potencial que a internet oferece Sou uma pessoa que defende que a internet tem que ser livre Então se não estão satisfeitos com o governo Se manifestem que vão para as ruas Eu acho que isso faz parte da normalidade democrática, entendeu? A crítica é bem-vinda Há anos que a gente vem lutando por uma comunicação democrática A gente sabe que a comunicação no Brasil Ela é, vamos dizer, monopólio de famílias E de uma certa maneira essa informação ela passa a ser manipulada Passei por 64 e sei que as articulações internacionais também estão presentes aí nesse processo Entendeu? Eu não sei em que nível, a gente sempre acaba sabendo muito depois Mas eu percebo o seguinte Há uma tentativa de desmoralização de todas essas grandes lideranças Que conquistaram uma institucionalidade democrática aqui na América do Sul E se uniram A presidenta Dilma não conseguiu governar esses oito meses Porque as forças não deixaram As forças políticas não deixaram E tentaram imobilizar o governo Não medindo as consequências do que pode acontecer É um desrespeito muito grande com relação ao processo eleitoral Se 55 milhões de votos não valem mais, de repente, de uma hora para outra A ameaça é real, certamente é real Existem forças políticas aí que querem realmente que essa medida seja tomada Mas eu acho que também existem outras forças políticas que são mais responsáveis E que não estão, vamos dizer, absolutamente concordando com essa tese Eu estou, vamos dizer, junto com as forças que estão defendendo a institucionalidade O respeito ao voto, fortalecendo o projeto democrático brasileiro Acredito sempre que a cultura possa prestar um serviço muito importante Eu tenho certeza que as pessoas que assistem o Sr. Green Elas saem daqui muito mais enriquecidas No sentido de que o respeito à diferença é fundamental As questões, vamos dizer, ligadas às faixas etárias À orientação sexual Aos direitos conquistados ao longo de todas as histórias dos direitos civis Justamente o respeito ao processo democrático Infelizmente, nós tivemos nessa última eleição Um congresso extremamente conservador Entendeu? E que está legislando em função, inclusive, dessa visão estreita Os movimentos sociais, eles não vão poder aceitar Vamos dizer que a gente tem um retrocesso nesse nível Entendeu? É o que eu espero, né?